Vê só que família legal, você vai curtir e se divertir, aqui é que é o final, essa família gosta de colisão, e todo mundo gosta de diversão, ninguém tá querendo perder, agora só falta você descobrir, que família é essa? Vivi, há muito tempo que eu quero te dizer uma coisa que tá guardada aqui no meu peito, eu te amo. Que ridículo, Michael! Ô, pirralha! Bom, desde quando você começou o seu discurso tirado do filme que eu vi você assistindo ontem, além do mais, te recomendo usar a maçã, porque esse espelho já tá tudo fechado. Ah, muito engraçado, viu, filhão de Tucano Albino? Você vai ganhar a cunhada, sabia? Ah, e o teu patrimônio não sabia. Que ridículo demais. Além do mais, é ridículo, todo episódio que você fala da Vivi. A gente vai namorar, sabia? E ela sabe dessa fantasia. Daqui a pouco ela chega aí. Ah, ela tá vendo você, né? Não, ela foi a professora que mandou fazer um trabalho de história. Ah, mas peraí, o pedido tava falando dela. Não, terminaram faz tempo. Terminaram? Próximo! Oi, amorzinho! Silvia, quantas vezes eu... Que roupas são essas? Já estou de chuva. Primeiro, para de me chamar assim. Segundo, isso era roupa de profissão de respeito, é? O que foi, Geninho? O que foi, Geninho? O que foi, Geninho? Alguma ocasião especial? Se fazendo de bobo, né? Hoje é nosso aniversário de casamento. Tenho certeza que ele preparou uma surpresinha pra mim. Que cara de pessoa tem essa, Silvia? Ah, é proibido ficar feliz agora, agora eu vi. A gente fica feliz por alguma razão. A endofina não libera da tua. Geninho, não seja implicante não, tá? Tem gente que não lembra, né? É, tem que rolar um teatrinho, senão não tem graça. Vou entrar no jogo dele. Fale aqui, eu, Geninho. Eu só vim pra ter certeza de que você tava aqui, tá bom? Já vim, meu amor? Fui, bora! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Oi, cara. Oi. Cadê a Vivi? Tá por aí? Ah, sim. O Maico já tá sabendo que ela terminou o pedrinho? Ai, pior que tá. Ele não vai perder a oportunidade, né, Zerval? Pode passar pelo ridículo. Xiii! Nossa, cara! O Maico me disse que vai pedir ela no namoro. É, mas não precisa ser um desastre total. Tem que dar um jeito de ajudar ele. Ué, tu agora faz milagre? Pode-se dizer que eu faço milagre. Eu escrevi uma carta pra Vivi pedir no celular sem ele se identificar. É claro que ela já sabe que ele gosta dela, né? E vai pensar que é dele. Mas se ela já sabe que ele é afim dela, pra que essa carta? Ah, Danube, o que importa é o conteúdo da carta. Vê só. Há muito tempo que frequentamos o mesmo espaço. Mas há um espaço que você não sabia que frequentava. Um enorme lugar dentro do meu coração. Show, Kaline. Muito bom. Admirador secreto? Se eu escrever uma dessas pra Kaline, ela vai associar a mim. É, mulheres adoram isso. Exceto eu, né? Acho muito brega. Não é comigo não. Tá, preciso da tua ajuda. Eu quero que tu coloque essa carta dentro das coisas da Vivi. Tá? Que beleza. Ela não gosta de admiradores. Mas eu posso muito bem fingir que tu é uma admiradora. Assim ela deve ficar com ciúmes e percebe que gosta de mim. Ô Kaline, o tempo de você não tá funcionando. Tá, acabei de pegar essa carta. Será que eu posso usar ela? Pode ficar à vontade. Tá lá no meu quarto. A propósito, o Michael tá lá. Beleza. Quem me derrubar é esse, ô maluco? Que cheiro forte é esse? Perfume, ó. Cadê a Vivi? Já chegou? Ainda bem que não. Porque com esse cheiro ela vai acabar desmaiando. Exagerei, foi? Cara, tu parece que tomou foi banho de perfume. Ah, usei o meu, do papai e da mamãe. Achei que ia ficar legal. Vai tomar banho, seu maluco. Antes que machuque todo mundo por intoxicação. E é mesmo? Ai, essa é minha chance de conquistar o Pedrinho. Não posso vacilar. Alô? Alô? Pedrinho, sou eu, Kaline. É que eu tava pensando e pedi tua ajuda pra mim dar umas alinhas de repouso. As provas tão chegando. Até que adoraria, Kaline. Mas meu pitbull sofreu um acidente e eu tô com ele aqui no hospital veterinário. Acidente? É, ele tava brincando com o puto da mamãe. Acabou se engasgando com ela. E é grave? Acho que ele vai sobreviver, eu espero, né? Eu tô aqui na espera. Ah, pois tá, melhoras, viu? Tá certo, obrigado. O cachorro do Pedrinho tinha que sofrer acidente logo agora. Quem sofreu um acidente, Kaline? O cachorro do Pedrinho. O cachorro do Pedrinho? O cachorro do Pedrinho? Ah, mais tarde, deve ser. Aham. E agora senta que eu tenho babado fortíssimo pra te contar. Como você babado é coisa de fresco, Belchior? Escuta só. Sabe o Pedrinho, aquele molecote de medicina? É, aquele que estuda medicina. Aham. Ouvi a Kaline, a pirralha filha da dona Silvia, dizendo que ele sofreu um acidente. Aham. E a menina ainda chamou ele de cachorro. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, Belchior. O cachorro do Pedrinho. Aham? Como assim não é da tua conta? Alô? Belchior? Belchior? De ligou na minha cara. A gente compartilha uma informação e é isso que a gente ganha, né? Parece a minha Kaline. Poxa. E agora não vem nem uma ideia na minha cabeça. O que uma garota escreveria para causar ciúmes na minha Kaline? Hum, já sei. Vou dar uma olhada nos vídeos no YouTube. Vídeos românticos. Isso. Esse mesmo. Caraca, genial. Ai, vai meu amor. Que eu quero, que eu quero, que eu quero. Que família é essa?